Pô, tava vendo vocês, tava vendo muito, cara. Aqueles moleques demoram pra agarrar a chave. Porra, mano. Olha a gente ali na televisão. O que que achou do kit do voo? Prago? Porra, tava vendo ali, mano. Foda que o quadriculado é diferente. Vou mostrar pra vocês da música ali no estúdio ali, conferir. Vai soltar o prêmio, velho? Tem estúdio aqui em casa? É isso, é isso. Eu tenho três estúdios em casa. Caralho, mano. Esse aí não morde, não? Ô, bonito pra caralho, isso. Logo dois. Não morde, não, cara. É louco, mano, se lembra. Segura a boca, segura a boca, segura a boca, segura a boca. Segura aí, ô, porra. É a prévia zona das bravas. Vai soltar a prévia, né? Vai soltar mesmo. Você é fã dele em Winehouse? Você já falou duas vezes, ele falou duas vezes dela. E o tigrinho, não tem não um tigrinho aqui? É o Runnin' DMC, pai. Caralho, caralho. O boca foi na festa do Vírio, não foi não? Os caras comeram o teu cu lá, viu? O que morava na gringa? Ah, onde? Fui nada? Foi não. O John me foi. Caralho, o John foi. Estourou do nada o John, aí você não sabe. Ah, valeu muito, obrigado, John, cara. Vou sair, vou sair. O que vocês ficam falando aí? Tem que mostrar. O que fez o beat? Foi em Portugal. Valeu, Portugal, espador de piroca. Vai tomar no cunho. John Vlogs fora de contexto, está autorizado para usar minha imagem, meus clips e vídeos meus para postar no YouTube. Alô, YouTube, TikTok, Twitch, tudo. Libera o homem aí, faz a boa. Pode usar. Eu gosto de falar de contexto, salva muita gente que às vezes não vê a live, está autorizado aí. E aí? E aí, Paidão? Veio o Boca com os filhos dele, hein? Boca trouxe os filhos para o rolê. Boca trouxe os filhos para o rolê. Eu tava vendo vocês, tava vendo muito, cara. Olha a gente ali na televisão. Live vizinha tá milhão, cara. E hoje vai ficar chapacante lá? O barulho tá doido lá, mano. Tá cheio? Porra. O parceiro falou que esgotou o bagulho lá, graças o par. Amei, né? Amei. A casa é estourada, fala. Fala da música, né? O que? E aí, mano? De boa? Esgotada. Valeu, toma junto. Não, eu tô suave, pai. Ah, claro. Oi, pai. De boa, tá tudo, beleza? Ah, eu vou fazer esse bagulho que eu vou fazer essa porra aí, ó. O que? Onde compra essa porra aí, viado? Tudo lá da gringa, eu pego pra tu. Não, mas é porque eu ia pra França, eu vou pra França agora. Mais tarde, eu vou pra França agora. O sistema lá viu que... Mas ele tá indo pra França agora. Mas traz, pô. Eu vou pra Los Angeles hoje, mano. Se o John mandar pra ela, dá pra trazer. Chega até semana que vem. Ela foi hoje, volta a sexta. Pra colocar naquela câmera ali? Ah, é, dá. Pior que dá pra conectar. Só HDMI, pô. Nem precisa comprar a câmera. Eu quero levar pra França, vou pra França agora. Dia 20. O dia 20 agora. Já fala. Vou fazer live lá, dia 20 agora e... Quanto não, gola dia. É só aquele quadradinho ali, ó. A mágica é esse quadradinho ali, ó. Quatro chips ali. Cadê tem entrada da HDMI aí? Ô, ô, arruma a porra daquele apartamento lá, cara. Cheio de feijota de comida naquela porra. Eu ia jogar ele aí agora, mano. Eu vou arrumar, mano. Eu tava dormindo. Poxa, tu levar a gata pra lá aí, aí. Tudo sujo. Isso é pico, hein. Pô, o batalho tem já, velho? Toma uma, né? Tem, tem. Mas ele cai de volta na hora. Não, 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 não. Você é frágil do Rian, pô. Mora com o Rian, cara. Você liga direto, cara. O Rian. O Rian. Mora com o Rian, cara. Mora com o Rian. O Rian. O Rian. Ah, tá. Então, pega a visão. Tem que tá... Tu mora com ele, eu. Eu moro com ele, pô. Tem gente. É, porque esse negócio aí já... Caralho, porque eu não falei pra ti. Não, não, não. Eu quero aclarar um pouquinho. Opa. Viu da porra, mano. Oi, cara. Não foi nem pro ti. Falou sim. Tá cansado? Gostou de lá? Eu tô tomando lá. Mano, ela morreu. Marco pra acordar na cordada. Boca. Você viu? Na live. Acordei na live. Não queria acordar por nada, mano. Esquece. Todo mundo foi lá pro morro. Churrasquinho. Como que acorda? Eu vi lá. Tu sai de lá que hora? Isso aí era... Umas 11 horas. Da noite? Não, porra. Nove horas. Viu o escote? Tô vendo vários escote na internet. Escote, escote, escote. Caralho. Toda página de fofó com os caralho. Que pariu. Essa porra me persegue a vida toda, mano. E essa bota aí, logo, quem, pai? É, legalzinho, né? Aham. Gostou? Gostei. O que você achou do kit do Boca? Braga. Porra, tava vendo ali. O que, mano? Isso tem o que? O foda é que o quadriculado é diferente. Pô, eu sabia. E tinha a outra bermuda que você pegou. Acho que era ontem que era o outro. Falou que eu ia sair do... Não vai ter a bunda diferente. Pai, ninguém vai estar igual a você hoje. Acho que não vai. Tá bem bonito. Só você vai estar assim, mano. Tá bom, né? Tá suave. Ninguém vai reparar. São João. Que? São João. Que que é isso? São João. São João. São João. Ah, tá, porra. Tá parecendo um pouco mais... Um pouco mais belê. Vai passar batido. Dá pra passar. Vou cantar aquela lá, mano. Era uma vez ou gota? Era uma vez. Uma vez. Tava passando o bagulho pro celular. Por isso que eu fiquei sem palatinho. Demorou? Demorou? Demorou. É. E aí, mudou alguma coisa? Não mudou porra nenhuma. Não, a câmera tá foda. A câmera... Mudou o bagulho do áudio também. Agora quando tu grava vídeo tem que isolar. Aqui, ó. Tem um bagulho aqui que mudou. Essa porra aqui. Pega a visão. Ó. Aí a câmera acho que mexe por aqui. Pega a visão. Calma aí, pô. Dá licença aí. Caralho. Isso é melhor. Tá, pô. O bagulho aqui... Caralho. Veste por aqui, ó. Dá mó zoomzão, mano. Ó. Ó. 25X. Sei lá. É, porra. Olha. Porra, ficou o máximo isso, hein? O 0.5 agora tá mais bonito. Pode ver. O 0.5. O 0.5 no 15, no 14, fica meio esfarelado. Embaçado, é. O desse aí tá zica. É? Tá geral da equipe aí já? Todo mundo? Nós já pode ir. Eu confirma aí. Cadê, tio? Pegou energético? Pode? Pega, viado. Tem um lá. Ele pega pra tu, calma, calma, calma. Só que é tropical. Viu? Dá vontade, pode dizer. Sim, cara. Normal tropical. Tropical, qualquer um que te ver aí. Água? Não. Você toca que horas? Eu toco três e meia só. Tem tempura. Tem, mas... Tem? Mostra a bola pra você da música ali no estúdio ali que eu falei. Vai soltar pra ele, velho? Ô, coelho. Olha. Ele é lá da minha gravadora. Aí os dois. É. Aí vai... Tem estúdio aqui em casa? Aí, pô. Eu tenho três estúdio aqui. Eu tenho esse aqui de baixo. Olha aí em cima, dentro do meu quarto. Caralho, pica. E depende do mood, aí tu escolhe qual. É. Quando eu tô de mal humor, eu faço música lá dentro do meu quarto. Porque eu não quero ver ninguém. Quando eu tô de mal humor, eu faço aqui. Olha aí. O Lula falou que ia hoje. Cadê ele? Tô dormindo, ele tá velho. Liga pra ele. Deixa eu ligar pra ele. O Lula. O Lula. O Lula. O Lula. O gelo de áudio dele. O Lula. Tota. Oi. Guarda. Tua menção. Tá aqui o carro, no condomínio. Rapaz. Pô, você não vai de carro? Quer botar aqui na bolsa? Eu não ia com você? Eita. Na X6. Claro. Oxi. Como não? Tá. Havanha. Nosso Uber aqui hoje. Havanha. Esqueça. Caralho, hospitizão. Caralho, mano. Vocês mordem não? Mordem não. Mordem não. Fica ali. Fica ali. Fica ali. Fica ali. Fica ali. É louco, mano. Você nem. Não, chama. Não, chama, chama. Vem aqui. Vem aqui, meu pai. Vem aqui, meu pai. Segura a boca, segura a boca. Segura a boca. Segura aí, porra. Vem aqui, meu Deus. Você gosta de assustar o cachorro aqui, cara. Postura, pai. Postura. Aí, é logo dois, ó. Meu Deus do céu. Como é que os dois não moram? Tem um pequenininho ali também. É uma bocada, hein, boca. E aí, não vai não? Uma bocada. E aí, velho? Ah, você é mó. Bum da Lelinha, cara. Bora, cara. Derrubou todo o Lelinha, mano. Bora, cara. Ai, bonitão, hein, mano. Bichão, ó. Isso aí não é bichão, não, cara. Ah, bota aí na Twitch. Nós tá aqui na live, ó, que é o Viu. Bichão, né? Bota aí, eu vou te mandar o link pra tu ver nós. Vou soltar a prévia aqui agora. É mulher, né? E ela se revoltar com o outro, velho? Ela se revoltar e me dar um... Não bota não, pô. Chega, 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 chega aí. Ó, esse cara aqui, que tá mixando e masterizando o meu álbum novo, que eu tinha comentado lá, ó. Ele tocou o nome. Arthur Luna. Anota o nome da fera. Só tem quatro Grammy, só. O maluco. O brabo. Ele faz o mais difícil, velho. Ele faz o mais... Não, o mais difícil é esse, logo. O mais difícil é fazer música, cara. Ou é a parte mais fácil dele? Mas o trabalho dele é essencial, né? Não, o trabalho dele é essencial, né? É o que... É o que melhor. Faz ficar bom no carro. Tipo, ele já é bom. Não tem como... Tipo assim, o exemplo, a casa tá suja, tá ligado? E limpa. Aí ele chega pra limpar. Não, a gente limpa. E a pessoa que faz a faxina, arrasta o móvel, pá. Tá ligado? Ele é a pessoa que arrasta o móvel ali do som. Tá ligado? Ué, não deu pra entender, não? Bota um elefantinho de toalha na cama. É, cara. A gente só passa o paninho. Tu é o cara que arrasta o móvel, tá ligado? Isso que eu tô falando, porra. Porque geralmente limpa, joga pra baixar. Depois alguém vem... Aí, é uma bocada, tá? Ó, vou te mandar o link aí da live dele. Já tô vendo, botei aqui. Ah, botou? Lá ele. Aí gostou. Vou te mostrar, vou te mostrar aí a... Mas ele... De boa, tranquilo. Vai botar a guia agora? Vou botar a guia, guia. Valeu. Valeu. Não morde não, né, cabelo? Morde não. Morde antes. Bora, gostoso ver. Tá com medo de caçou, pai? Ah, como não? Olha o tamanho do bichão. Oxe, mas... Como não tem medo, porra? Você é louco? Eu acho que é o Cusco de Vapinal, mas... É... Lulu da Pomerangas. Essas porras, não. Chega aí, moca. Cadê, cadê? Prévia exclusiva pra lá. Cadê? Tirar o... Ah, isso aqui é ataque. Trabalha com o bicho. Não é, tá mesmo? Esse aqui é o Chacal. Olha, essa daqui, essa daqui chegou agora. É a Fiona. O nome dela é Fiona Cristina. Passa a mão nela, cara. Puta, acho que a gente deixa a boca e vai morder. Ah, morra. Morra demais que os outros. Olha aí, ó. Ela é mais brava que os outros. Chega aí. Se não tem, né, né? Rapaz, bichão. É a prévia zona das bravas. Vai soltar a prévia, né? Soltar mesmo. Confio que vai sair. É brava. Porra, meu. Cheio de tênis aqui, viagunça. Você é fã dele, Winehouse? Você já falou hoje duas vezes? Ele falou duas vezes dela. Hã? Falou duas vezes dela já, hoje. E do Tragil Scott também, ó. Essa foi eu, o quê? Fecha aí. Olha que nessa nossa vai ter o nome dela, né? É, essa música agora que ela vai te mostrar. Tem o nome dela, a Dayman House, mano. Ah, tu joga isso aqui, Boca? Lógico que ele tem a San Andreas. Play 2? Caralho, Play 2? Ah, não é da sua época. Mano, tu acredita que eu tenho todos... Jogava Play 2, tava no saco do teu pai, pô. O Boca nunca jogou Play 2. O Boca nunca jogou Play 2. Nunca jogou Boba Pet. Nunca jogou Play 2. Nunca jogou Boba Pet, caralho. Você pegou Pets e Fica. Pets e Fica não pegou, não. Você pegou época de Nintendo Wii, Boca. Nunca peguei, não. Eu nunca peguei esse controle aqui, não, então. Só PS3 pra cima. Não, mas Nintendo S ainda é mais delica, né? Eu não quero dar mãozinha, porque ele... Você nunca jogou PS1? É pra escola, é pra escola. Eu já, eu já. É pra escola. Já jogou PS1? Já. O Nintendo Wii é o que vem com a pistola linha. É o primeiro videogame. Pô, mandei muito tiro com aquela pistola. Não, não, é o mesmo controle desse. E o Zayn, o Zayn era tioz pra matar na face. Cara, eu lembro ainda o PS1, quando era que... Então, eu também, foi o primeiro videogame. Mas eu já tava, tipo... Já tava pra lançar o 2, entendeu? Eu já tava meio... Será que eu tô mandando? Não, eu tô falando daquele que botava fita, pai. Nintendo primeiro foi o Nintendo Cube. Você vai acabar meio do card? É o que eu falei, ele falou. O Nintendo 64. O S foi o primeiro ainda. Nintendo 64. O Nintendo 64, né? Porra, eu tenho 25 anos, calma aí, pô. 64 é você, amigo. Não, eu não sou 64, não, cara. As ideias do cara. Eu sou PS1. Mas eu ganhei mais raiz, fala pra ele, Matheus. Você não quer um amigo desse aqui, não, né, Marco? Ah, pô, pelo amor de Deus, que eu não tive, pai. Eu peguei a geração do I. Eu peguei a PS2, PS1, a transição do 1 pro 2. O S7, Resident Evil, não quer dizer? Resident Evil, não. Não joguei, não? Eu jogava um de... Tinha um de quadriciclo do PS2 que vinha com o PS2. Tinha um do quadriciclo brabo, de ATV. Era moto, quadriciclo. Eu sempre gostei de jogo de... Guitarra. Guitar Hero. Eu achava da hora, tipo, tá muito rápido, muito rápido. E, tipo, vinha um obstáculo muito foda e tu conseguia driblar esse bagulho, tá ligado? Achava isso muito brabo. Ha, ha. Bom no GTA. Vagabundo, eu gostava de fazer missão, dar tiro pra caralho. Eu gostava de pegar o carro e acelerar pra caralho. Eu gostava de comer as putas no GTA. Ah, ha, 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 ha. Você começou com uma sadinha dele já, hein? Mas tava tarde pra ele falar uma coisinha dessa, né? Eu adoro, tava tarde pra ele falar uma coisinha dessa. Ele é muito brincalhão, brinca muito. Anota um pouquinho. Scooby Doo. Dooby-Doo-Bee-Doo. Caralho, de jogo de Scooby Doo. Caralho, tá cheio de Funko Pop, velho. Eu tô colecionando. Tô tentando, papo. Até o Leoblau James, ó. Cadê? Cadê? Olha lá, olha lá, olha lá. Cadê o Lebron James? Ali, olha lá. Ele lá. Preitinho. Tem vários, filho. Olha lá. Coringa, Batman. Aqui também. Caraca, esse bravo. Olha o gênio da lâmpada. Cadê o gênio da lâmpada? Olha ali o vermelho. Tá vendo? Olha aqui em cima. Ali em cima. E o tigre, não tem não o tigre aqui? Não. Meu caralho. Isso, tigre do caralho. Não, pô. Super-herói lá, cara. Ah, tem uma música no meu disco novo que chama Tigrinho, pô. Oh, solta a carta, caralho. Solta a carta, caralho. Foi mal, foi mal. Solta a carta, caralho. Tigrinho, filha da puta. É o Runnin' DMC, pai. Cidinho e Magal, tem? Caralho. Caralho. Que isso? Ó, o Boca foi na festa de Guilher, não foi? Não, eu não. Os caras comeram teu culado. Foi o Joe que morava na gringa. Ah, aonde? Foi nada? Ih, o Joe não vim, foi. Foi não. O Joe não vim, foi. Caralho, o Joe foi. Caralho, o Joe foi. Caralho, velho. Estourou do nada, o Joe. Aí você não sabe o que foi. O Boca saiu lá da Bahia. Comia pão com pão, do nada estourou. O que que aconteceu? Solta a música aí, solta a música. Solta a música. Solta a música, pai. Pega a visão, ó. Esse som que eu vou soltar aqui agora é uma prévia. Eu já até soltei esses stories aí um dia aí, tá ligado? Soltei essa prévia aí. É o feat com o Vinicim, tá ligado? Assim, mano. Da minha gravadora, Bahia 13. Eu te falei, foi o mano baseado, né? Tu falou que tinha ouvido lá na live. Falou, falou. E ela faz parte do meu álbum, tá ligado? Então como? Já grava a tela aí, filhinho. Aquele pico. Cadê? Vamos fazer o clipe. Já solta pros amigos essa aqui. Aí ela vai sair. As páginas de trap. Joga a letra também. É, já vai acontecer. É normal. Graças a Deus. Rola naturalmente. A cara dos seus amigos aí. E essa aqui vai sair o clipe também em novembro, tá ligado? O Hugo ali que vai fazer o clipe ali. Ele ali, ó. Tá ligado, não? Nossa, um monstro. Isso. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Não sei se tá de bom áudio, chato. 1 de julho. 1 da manhã. Mais um bicho do palmo. Deixa nós se entrelaçar. Mas sem se apegar. Vamos devagar. Eu te boto devagar Sem coisa de tomar, tomar, tomar O famoso cachorro cegão Infelizmente, ultimamente eu prefiro Me fumando vaciado, né? Três anos na onda Caso bater saudade, né? Amanhã tô me acionando Já me agorrei demais, já me iludi demais Todo esse sofrimento me tornou sagaz É que eu pensei que vários casos errados acertos Mas eu tô errado, hoje eu tô esperto Esse bagulho sempre complica na mente Barulho na mente Garota tá na cara que tu mente Me liga só se for pra dar um pé Até porque eu tô boladão que eu terminei recentemente Fumando vaciado, né? Três anos na onda Caso bater saudade, né? Amanhã tô me acionando Eu não vou botar a parte dele Pega! Caralho, ele tá me empolgado Não, a visão era essa A visão era essa Confia Eu não vou colocar a parte dele Não vou colocar a parte dele Por quê? Porque a música vai sair ainda Tá ligado? Ah, então bota pelo menos 30 segundos, pô Pra nós ouvir Não A música já vai sair no começo de novembro Com o clipe E o parceiro vai... Não, calma Eu posso botar lá na... Não, não, não Não tem como Só se o fone avance é a câmera Eu ponho Tá ligado? Porque o parceiro vai surpreender vocês, tá ligado? É, mano Confia Você falou o que, pai? É tudo em prol da melhoria Eu falo muita coisa que tu gostaria de ouvir agora Mas calma Mas calma Pega a visão Tu vai ouvir no momento certo É, calma Vou ouvir no momento certo Confia Ele não perguntou pra mim Ué, mas a gente tá na tua parte foi aí não Eu tenho que cuidar Agora eu vou ficar surpreso Eu não sou santo, mas não sou bandido O que é? O loge do Capitão Guimarães Eu botei Eu fode Eu não sou santo, mas não sou bandido Você sabe como é que ele tá, o porquinho? Aí, ó Ele me siga dessa música aqui Pegar a visita Ah, beat do Maureen Essa é bolada, não é Só há pouco tempo Que avô é essa, o porquinho? Não sei O cidadinho, não é bravo Menos não sonhava em seu Jay-Z Jay-Z Ah Eu não sei quem fala bem de mim Mas sei que eles falam do me Mano, eu só não posso me iludir Com esses caras que querem meu fim Menos não sonhava em seu Jay-Z Tudo era difícil pra mim Minha mãe falava foca até o fim E o pior Que ela só vem levar o isqueiro Da Cristian Dior Que eu comprei no país estrangeiro Já tem um tempo que eu não te vejo Já tem um tempo que eu não posso te ver É, é bom Últimamente só vê se eu tiktok Sua última foto de top Eu dei um like pra tu ver Mas que saudade do tempo de infância Teu pai me odeia e sua mãe me adora Vou levar cores pra ver se tu gosta Me diz onde tu tá Que eu vou chegar na hora E o nosso amor E nem bola com o vento Tô com as piãs só pra passar o tempo E a rock do pentão Já daqui corta o vento Galanta por você Tinha sentimento O que aconteceu Tu sumiu do nada E eu nem sei mais O número da tua casa Vai Mostra seu talento Pra mim Ontem eu ia te buscar na PUC Tô com as caras mina na faculdade Aí é, pai Eu vou cantar a música pra ele, João Tá com a Joga Tanta Eu não tenho música Eu não tenho música Eu não tenho música Mas eu não tenho música Eu não tenho música Bota aí, 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 bota bota botão bota, bota, bota bota Bota, bota Isso, isso Avalia a música do Joga Vou sair, você não quer Vai, vai não, olha, Felipe Crepe ficou pesca Peidou ele agora O que vocês ficam falando aí? Tem que mostrar a história Mostra teu talento Já canta, pai Portugal, no Banco do Brasil Portugal, é O que vocês lembraram? 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 Boa tarde Isso tá bom, isso tá bom. Isso é bom mesmo, cara. Além do clima. Vê ele cantando inglês então. Não quero saber que é maneiro não. Se fosse ruim eu falo não. O que fez o beat? Portugal. Valeu Portugal, chupador de piroca. Qual que eu boto em inglês? Aquela música. Eu sozinho ou vou mesmo? Então deixa a estrela brilhar. Desculpa minha intenção nunca pode te incomodar. Sou inveja e não vai me acertar. Foi uma gol. Essa é boa. Essa aqui? É a Xuxa? Isso é bem legal. Vai ter inglês. Tudo. Caralho, eu não sabia que você tinha sido. Faz de tudo. É hobby, é hobby. Não fica vendo muito não. A gente vai gostar do lugar do clipe. Tu vai pagar porra. A gente quer falar, a entrada do clipe tá muito foda. Eu já gostei do começo. Foi no meio do deserto lá na Califórnia, na pandemia. Eu gostava de ser na pandemia. Os Estados Unidos não fechou? Exemplo. Afirmado. Nós achamos um moleque passando de Fusca. Eu olhei pra ele e falei, te dou mil dólares pra gravar com esse Fusca agora. Ele é o quê? Eu tenho três horas aqui. Eu falei, te pago mil dólares pra andar com o Fusca pro clipe. Preciso de você. E foi. Não combinou com a estética do bagulho. Obrigado. Pode aumentar aqui. Vocês estão no story. Os rede de produção é... É bravo. Salve LOL, meu 01. Desclaram? Desclaram? Desco de quantos, entrando mais, não quento mais. Canaan? Resume? Desclaram? Desclaram Strei妈es! Desclaram? Desclaram? Desclaram dormindo. Desclaram dormindo. Eu tenho vergonha, mano, desse bagulho. Tem uma que tem 5 milhão no Spotify. Vergonha roubar e matar, tá fazendo música? Isso daí é arte, mano. Se pá, o cabelinho conhece uma dessas, ele já escutou, tô com uma rara, vou te falar uma bagulho. Tem uma música é arte, tá ligado, mano? Vergonha roubar e matar, mano. Eu prefiro, eu preferi tô cantando em inglês, mano. Não, não, não tô dizendo que o português ficou ruim. Mas o inglês é... Achei que, achei que combinou mais com ele, tá ligado? Eu achei que tipo, ele teve flow bom, tá ligado? No bagulho. Tem uma personalidade. Pai, bota ali uma. Eu entrei junto com um cara que parece o Chris Brown cantando, mano. Bota aí o Lucas Minhal. Essa aí estourou, mano. É essa daí que eu tô falando. Essa aqui estourou mesmo. Se pá, você já escutou essa aqui, você nem sabe que é minha. Caralho? É essa aqui, ó. Cris Brown, né? Essa aqui, 2018, estourou no YouTube. Pegou um milhão de views em duas horas no vídeo. No YouTube, 2018. A mão de mágica. Essa eu escutei muito na rádio, essa aí, mano. Tem cinco milhão de fãs de praia, essa porra. Ó, o rapper não tinha nada. Esse aí foi de zoeira. Não, essa aí não são, não. Esse aí foi o cara. Ele tá bonito, né? Obrigado. Obrigado. For the struggle. We getting numbers, making double. Double. 그냥 born by the haters. Haters, haters. Cause they gonna hate you for they love you. For they love you, ass. Very good. Rooch gang, Rooch gang. We gonna ball, hope you do the same, I did it all for the ones on the floor, oh, yeah, yeah, we definitely, Momma always want the best for her children, so Momma now we looking at a million All I wanna do is make a Momma growl, never only tell we let my Momma growl, stay on the ground Aí, 16 anos, 17? Tava estudando pra caralho, arrombado. Eu já tava terminando pra, eu tava começando a levar o YouTube a sério aí, pô. Eu lembrei ali, eu lembrei o Rodiwitch ali, quando ele começou a rimar no começo. Lembrei o Rodiwitch. Caralho! É um artista, bravo! Bora, partiu! Vambora! Pra não perder o horário, né? Tá amassando ninguém, velho! Tem uma do Rodiwitch que ele pegou, foi referência, eu acho. Tua? Dele. Ah, tá. Que guia! Pô, acho que eu ouvi, mané. Recente, né? Ele postou. War Baby, depois olha. Ele postou. O cara tá aberto no... Quando fica o core, a galera cantando junto. Entendeu? Ele puxou uma melodiazinha, também igual, na War Baby. Depois olha. Sério? Ó, meio de igreja, meio de igreja. Ficou pico. É isso. Depois olha. É isso aí. Postura, pai. Eu tenho que postar essas músicas minha... Não, não, não. Ah, você tá com cabelinho. Você tem que postar minha música? Não, mas é maneiro, pô. Não, porra, é cabelinho. O cara gostou, o cara achou foda aí. Foi esse... Vamos marorar. Tem vergonha, pai. Não, mas tem vergonha, pai. Não, mas tem vergonha, pai. Não, mas você tá com cabelinho. E você quer botar de um vlog cantando papinho. O cara nem faz vídeo no YouTube live direito. É... Só postar do lado. Como tem, Lu? Vou pro topo. Vem. Cê não vou com aquele carro que vocês estão. Vem. Cê não vou com aquele carro que vocês estão. Vem. 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 Tá. Vem. Então tá. Ele vai atrás, não, no caso. Uhum. Ele vai gravando. Vai o Boca e ele aqui atrás, tá? Tem que ter pelo menos uma diferença comigo. Vai ele, você e o Boca. Tá, já. É nóis cinco. Aí o meu vai tá na van. Aí? Tá mordendo. Só pitbull, cuzão. Pitbull de raça, ó. Pé! 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 Ah lá, não consegue nem ontar direito. Vai lá comigo lá. Já é? Ô, Guilherme. Onde tu tá na altura aí, Chacau? Vê se tá lá no carro lá, ô Miguel, Guilherme. Não, Guilherme. É ó, é ó. É ó, é ó. Tá, ó. É ó. Preto. Preto. A filha do cabelinho aí, ó. Minha filha. Né filha? Ah, meu. É. É. Gente, é pra caralha. Ela... Ela fica com sujumos de me. Hahahaha. Quando eu tô longe. Fica com saudade. Fica com saudade. O Boca ganha no tiro, o Boca ganha no tiro. Pega ele, vamos pegar mais dois. Mas ele já tá arrumando a mão e é foda. Vai lá no chão, Otávio. O Otávio tá começando a atirar. Ô, rapaz, ô! Você não vai dar tiro, não. Calma, calma. Vai pra caixa. Tá pegando? É porque... Tu tá acabando também, então tira a arma da mão. É, pronto. Tira a arma da mão. Não vou não. Pra aprender a confiar nas pessoas. Ah, eu vou confiar em tu e tu. É óbvio, eu sou só amigo. Ó, ó, vai tomar no cunho. Você, safado! Parei, parei. Bora, estamos atrasados mano. Parei, parei. Ta atrasado mano. Bora, bora? Tá atrasado, mano. Bora, amando atrasado com ele. Aqui vem em mim. Ô, para, 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 tá atrasado, bora, bora. É, estamos atrasados, mano. Bora, bora, bora. Escondem, 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 escondem. É um trampo, pessoal. Vambora, mano. Bora, fi. E aí, esses caras te julgaram? Você viu todo mundo de Judas? Não, mas eu entrei no banheiro, tranquei e fiquei só com o bagulho. É de verdade, velho. Essa armeia dói, tá? Vai brincando. Parece que não dói, mas quando pega, na moral... Tranquilo? Cuidado, hein, Marco? Ô, senhora, bota essa porra aqui dentro, cara. Para, para, deixa essa perra aí em casa.